E aí galera da DRAG Falei com vocês esses dias que eu limpei o carburador Mas não fiquei muito satisfeito com os seus 16 km com litro Então eu vou sincronizar esses carburadores E vou colocar os parafusos de ar Conforme pede no manual de serviço No manual de serviço da Yamaha Eles pedem duas voltas e três oitavos de volta no primeiro cilindro E no segundo cilindro eles pedem três voltas inteiras Vamos lá ver quem é o parafuso do ar Tirando este filtro do ar Aqui assim vocês vão ver que tem uma abraçadeira, certo? Muitos já conhecem, que corre salteado, não precisa nem explicar Tiramos o filtro fora Só que assim galera, não dá para sincronizar os carburadores Sem o filtro de ar Sem o filtro de ar não dá Mas o parafuso do ar Da mistura na lenta Os parafusos de ar na lenta Aqui você já tem acesso a eles Aqui onde está meu dedo Deixa eu ver Logo aqui estou erguendo essa borracha aqui Ali O branquinho aqui Um parafuso de ar está aqui O outro está ali Esses parafusos de ar servem para marcha lenta Mas não na rápida Na rápida entra o ar pelo Venturi E a gasolina vem pela agulha Do pistonete a vácuo Daí essa é a rápida Claro que influencia um pouquinho Mas esses parafusos do ar É mais para suas lentas na moto Então as voltas originais Escrito no manual de serviço É Duas voltas inteiras Mais três partes de oito Três oitavos E o parafuso traseiro No cilindro dois Esse de cá Que fica aqui É três voltas inteiras A partir de ele estar fechado Certo? E Você instala Olha só Aqui embaixo Aqui tirando o fio de ar Você vai ver as entradas Para colocar os vacômetros Um para cada lado Aqui eu liguei uma mangueirinha Certo? Fiz um redutor Para não chupar o óleo O líquido para dentro do motor Aqui tem um rebite Tirei o eixo do rebite Enfim o rebite lá dentro Então Para não puxar muito ar Tem um controle Mas os dois furinhos Tem que ser bem igual Aí você Tem muita gente que bota um líquido Mais fraco Lá dentro do caninhos Que eu vou mostrar para vocês Do que eu estou falando Vamos colocar o filtro de ar Pelo menos Para regular aqui Vou botar aqui de volta Porque senão não vai dar certo a demonstração Ok Vamos parafusar Para que de modo algum Entre ar Falso Certo? Vamos parafusar aqui Ok 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 Então Depois das mangueiras ligadas no vácuo Claro que depois você vai ter que tirar o filtro Para desinstalar a mangueira Mas regula O sincronismo dos carburadores Com o filtro de ar Senão não adianta Então Olha só Não sei se vão conseguir ver aqui ou não Deixa eu ver Aqui nós temos o Vamos sincronizar Agora você vai apertar Ou afrouxar o parafuso E ficar bem esperto Para não afrouxar e apertar demais Porque senão você vai acabar Sugando o líquido da mangueira Para dentro do motor No meu caso Para não ter o risco de De um motor sugar qualquer tipo de líquido Eu botei óleo Óleo de câmbio Óleo 80 É um óleo mais grosso Então fica mais difícil Então puxar Ok Vou regular o parafuso Na mangueira daqui Não dá para ver muito bem É isso aí Não dá para ver muito bem Não dá para ver muito bem É isso aí É isso aí Aí a gente regula Aqui não deu para ver bem direito O líquido da mangueira Mas aqui eu consigo ver bem O sincronismo O sincronismo fica Resumindo O nível do líquido dentro da mangueira Fica bem no nível juntamente com o outro Isso é para quem quer fazer em casa Mas quem quer ir em uma oficina Eles tem aquele vacômetro também Fica até melhor Mas se você está querendo resolver Esse problema em casa Da tua maneira É uma opção legal Valeu gente